E aí, todos lindos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal de férias. Alguns vídeos atrás eu mostrei pra vocês a minha experiência num hotel liberal. Muita gente gostou, então por isso eu acabei fazendo uma compilação de alguns hotéis que a gente tem aqui no Brasil. Será que tem algum pertinho de você? Vamos descobrir! E esse vídeo vai vir super mastigadinho pra vocês, porque vai ter aonde que é, que quarto que tem, o que tem dentro do quarto, os valores, tudo completo pra vocês. Dito isso, bora pra nossa intro! A gente já vai começar essa lista com um hotel super famoso no meio liberal. O nome dele é o Hotel Vênus de Milo, que fica na Praia da Pipa. A cidade se chama Tibau do Sul e fica lá no Nordeste. Esse hotel ainda tem um plus, porque se você não sabe, a Praia da Pipa também é uma praia nudista. Então pensa aqui comigo, você lá no Rio Grande do Norte, curtindo suas férias, vai pra um hotel onde também é nudista, você pode ficar com o seu corpite pra fora, peladão, e ainda você consegue ir pra praia de nudismo que tá lá perto. Como se fosse pouca coisa ainda, lá dentro os hóspedes conseguem aproveitar de outros benefícios do hotel. Por exemplo, tem uma baladinha lá, caso você queira dançar, trocar umas ideias com alguém diferente, um casal novo. Tem também opções de massagem. Isso daí, gente, massagem normal, tá? Tica assim, ó, no corpinho do outro. Só que o mais legal é o que o pessoal chama de suíte interativa. Isso significa que quando um casal entra lá dentro, outros hóspedes vão poder ficar vigiando o que tá acontecendo dentro desse quarto. De repente, se vocês tiverem afim, ainda dá até pra deixar eles participarem. Isso é bem interessante, né? Em relação aos preços, o que eu tô fazendo aqui pra vocês foi o que eu consultei pro mês de janeiro, tá? Esses preços podem acabar variando, dependendo se tem alguma festa ou algum evento diferente, mas isso é normal em qualquer parte do Brasil. A suíte de entrada deles, que é a mais basiquinha, se chama Standard e a diária dela custa 450 reais. E como eu disse, é um quarto mais básico, mas dentro dele você vai ter a cama, óbvio, né? TV, ar-condicionado e o roupeiro, que é um lugar pra você pôr suas roupas lá, né? Mas boa mesmo deve ser a suíte presidencial. Só que daí você vai ter que pagar um pouquinho mais, tá? O valor dessa diária é de 800 reais. Só que também o que essa suíte vai oferecer é muito mais top. Tem as coisas básicas que tinha no primeiro, como por exemplo a TV, o ar e o roupeiro, mas outras coisas diferentes que tem é, primeiro, essa suíte, ela tem dois ambientes. Tem também uma cama queen, que é pra ficar um pouquinho maior, né? O ambiente e até uma banheirinha pra você fazer umas brincadeirinhas lá dentro. Também no Nordeste, mas agora na Paraíba, existe a pousada Vila Amor, que também é muito famosa no meio liberal. Esse hotel fica bem próximo da praia chamada Tabatinga. Mas o que talvez você não saiba é que na cidade de Conde, que é onde fica o hotel, também tem uma praia nudista, que é a praia de Tambaba. e ela também é super famosa. Mas a estrutura do hotel é muito boa. Você vai encontrar um restaurante lá dentro, também tem a baladinha lá pra você curtir, tem um espaço pra fazer o furô e até cromoterapia, meu amor. Eles também têm um quarto mais basiquinho, né? Que é um quarto de entrada, mas infelizmente eu não consegui encontrar o valor dessa suíte. Opa, 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 outro dia, outro cabelo já, mas é o seguinte, quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, realmente o site tava bem ruinzinho. Só que agora, parece que nesse meio tempo, eles deram uma garibada geral no site e agora tá bem melhor da gente mexer. Inclusive com campos específicos pra reservas online, tá? Então agora ficou bem melhor. Então o valor da diária da suíte Standard, que é a mais basiquinha, é a partir de R$260. Eu ainda vou voltar nesse vídeo pra fazer outras correções. Mas o quarto em si, ele é bem legal. Ele tem a mesma coisa, TV, ar-condicionado, frigobar e o roupeiro, com a diferença que a cama agora não é uma cama qualquer, meu amor. A cama de entrada é uma cama queen. E se tratando de um hotel liberal, eu acho isso muito legal. Porque já tá subentendido que os hóspedes vão se entrosar de uma maneira diferente. Mas se você quiser pegar um quarto brabo mesmo, aí tem que ser o quarto Vila Amor. Eu não disse que eu ia voltar. A diária pra essa suíte Vila Amor, ela é a partir de R$545. Depende muito da temporada. Gente, mas essa suíte é super completinha. Também tem a TV, o frigobar, o ar-condicionado. E agora, ao invés da cama queen, a gente vai ter duas camas king. Ou seja, é pra fazer uma festa dentro do quarto mesmo, né? Nessa suíte, também tem dois ambientes. Então, uma saleta e daí o quarto principal. Também tem uma varanda com rede. Você já pensou em dar uma furufadinha na rede? Me conta aqui embaixo nos comentários. Além de uma sauna e uma hidro. Gente, na boa, dá vontade de entrar no quarto e não sair nunca mais. Vamos conhecer mais uma parte do nosso Brasil, só que agora na Bahia, com o Hotel Solar das Vertentes. Esse eu preciso dizer que eu fiquei revoltadíssima. Por quê? Os quartos, como eu vou falar pra vocês, eles não são lá muito baratos. Só que o site deles, gente, pelo amor de Deus, se tiver alguém desse hotel assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus, coloca como tarefa pra agora arrumar esse site de vocês que tá horrível. E eu não tô falando isso aqui pra fazer hate nem nada não, tá? Eu quero muito mais é que vocês arrumem esse site e consigam ainda muitos outros clientes. Como eu não encontrei muitas informações no site sobre o hotel, eu comecei a perguntar para alguns amigos que já foram. E eles falaram que o clima é bem romântico, assim, é ideal para casais que estão iniciando nesse meio liberal, porque nada muito agressivo, assim. Mas, assim, o preço... O que eu encontrei, né, que como eu falei pra vocês, o site era bem ruim. Aparentemente, o quarto de entrada, ele se chama chalé e ele custa R$ 1.850,00. E a suíte de luxo, R$ 2.350,00. Então, tipo assim, dá pra perceber que é um valor aquisitivo um pouco maior. Então, por isso, gente, dava pra investir no site, vocês não acham? Renata, você esqueceu de detalhar o quarto. Eu não esqueci, não. É que realmente no site não tem nada. Ele tem algumas fotos dos quartos, mas não dá pra você definir exatamente o que tem em cada um deles. Então, essa parte ficou meio complicada. E a galera do Rio de Janeiro, vocês sabiam que também tem um hotel liberal aí? Ela fica na cidade de Saquarema, na praia de Barra Nova. E o nome da pousada se chama Clube X. Pelas fotos, eu pude perceber que era uma pousada, assim, algo um pouco mais simples, né, comparado aos valores exorbitantes que a gente estava tendo. Porém, a pousada, ela tem uma boa estrutura. Então, tem a balada, tem uma piscina, tem um dark room, né, meio vibe, soarofa, pgk, e junto tem um banho romano. Uma coisa legal que eu vi que tinha nessa opção de pousada era o day use. Eu acredito que os outros hotéis também tenham essa opção de day use. Só que no site deles, isso não era explicado, pelo menos, de uma forma clara. Mas o day use pro Clube X custa apenas 80 reais. E o quarto de entrada deles custam 250 reais. E dentro dele tem a TV, cama, frigopar e uma ducha higiênica. Mas também tem o quarto mais top, chamada Suite Master, e ela custa a bagatela de 320 reais. Eu digo bagatela porque é bem barato comparado às outras suítes que a gente viu, né? Mas você consegue perceber que é uma pousada nova. Então, teoricamente, ela tem menos tempo de uso ainda em relação aos quartos. Eu sei que tem gente que tem um nozinho disso, né? Então, vale ressaltar. Mas pra ser muito sincera, uma coisa que eu não entendi na divisão dos quartos ou no que eles oferecem, é que, pelo menos pra mim, o que eu vi, tá? Que eu posso estar errada, se alguém souber. Me corrija e coloca aqui embaixo nos comentários. É que pra suíte de entrada até essa suíte Master, a única diferença entre elas é o tempo de uso, que eu falei que as suítes Master são mais novas. Aí eu paro e penso. Por 70 conto, né? Que é a diferença da suíte de entrada pra essa suíte Master, compensa. Você que decide, né? E eu já vou te avisando que tem outros hotéis liberais espalhados pelo Brasil. E se você quiser uma parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo pra mim, que eu vou fazer com todo o amor do mundo pra vocês. Fechado? Então é isso! Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não esqueça aquela, ui, dedadinha maravilhosa, que me ajuda muito, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é interessante e vai mostrar pra ele pra outras pessoas, tá? Não deixa também de se inscrever neste canal lindo e maravilhoso, porque eu tenho certeza absoluta que vai ter outros vídeos que você vai adorar. Combinado? Um milhão de beijos!